Porque eu tô sempre me desafiando, né? Aí hoje, o que eu tentei? Eu pensei em fazer uma grande aventura de RPG com vocês, sacou? A gente tem um minuto pra quem nunca jogou RPG. RPG é um jogo de interpretação. Eu vou contar uma história. Eu tinha um podcast, mais ou menos, disso. Eu e o Vitor Amar, que chamava... Como é que chamava? Viaja comigo. Eu vou propor um tema. Nós estamos aqui, ok? Uma grande aventura. Nós estamos aqui e, de repente... Olha aqui. Dramático. Parece um Walking Dead ali, um zumbi. The Last of Us, tá na moda? Vamos nessa, tá? Parece o zumbi ali na porta, todo fudido. O que você faz? Tem um zumbi na porta. Chega assim... O que anda devagar. Não aquele que sai correndo... Aquele que morder o senegalês. Não esse, não. Quando morde, igual a pessoa que corre normal, igual a nós. O zumbi... O que que nós faz? Vaza. Vaza, mas como é que vaza? Tá na porta. Ah, genial, você também. Já temos o líder aí, ó. Aquele... Vaza e mata. Não, eu quero... Passo a passo. Estamos aqui. Zumbi. O que que faz? Bate nele? Dá o cadeiraço. Cadeiraço do zumbi? Cadeiraço. Tem um cadeiraço. Boa ideia. Mas como é que... Aonde acerta o cadeiraço? Na cabeça, geralmente, né? Por sério. Mas quem se garante de dar o cadeiraço? Quem que é o primeiro que acha que dá o cadeiraço? Você daria o cadeiraço no zumbi? Certo? Certo que daria? Senti muita firmeza nele. Eu acho que ele é o primeiro a trair a equipe. Ele é o primeiro a se debandar pros filha da puta, entregar a nós. Você daria o cadeiraço no zumbi? Não ia dar, não. De início, a gente tem que acostumar, né? A senhora, o senhor, daria o cadeiraço no zumbi? Não? Não. Vamos tentar alguém mais perto. Você, tá perto? Eu fazia a mesma coisa que fez no andar de estima. Tá? Tu quebrava o teto da cabeça do zumbi? Ou tu me botava num negócio que não tem nenhum sentido? É só pra eu entender a sequência dos fatos. Porque agora eu não tô afim de ir no cartório. Eu tô afim de resolver o zumbi. Você é seu nome que vai dar o cadeiraço no zumbi que falou agora? Seu nome? Ronald. 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 É tipo Ronald que... Ah, Ronald. Tem um D. Tá bom. O McDonald's vai pegar... Agora nós vamos botando... É, o nome... Eu não, eu sou mais velho. Mais velho? Eu sou mais velho que o McDonald's. É, tu caralho. No meu tempo era só pão sírio. Ele fala. Pão sírio e vinho. Irmão, você, Ronald, você dá-lhe o cadeiraço no zumbi. O zumbi ficou torto. Sacou? O zumbi caiu no chão. Vamos correr? Nós descemos. Descemos todo mundo correndo. Fudido. Alguém vai ficar? Não, é que cada um pode escolher o que quer fazer. Você fica ou você vai? Você vai com a galera. Mas você vai na educação ou foda-se piso na cabeça de criança? Eu quero a velha que se foda. Vem embora, senhora. O zumbi tá lá dentro. Não. Você vai embora. Não tá nem aí. Você quer salvar o teu. Beleza. Legal. Ó, já sabemos quem não contar. É o segundo a atrair a equipe aqui. Chegamos lá embaixo. Galera, o que vocês fazem? Vocês vão pra esquerda ou pra direita? Você. Pra polícia? Pra ver zumbi? Os caras não pegam nem os malucos e roubam o celular lá. Toda semana roubam o celular, os caras não correm atrás. É, talvez os zumbis eles busquem, mas os caras de bicicleta com celular, os policiais já desistiram. O zumbi é lento, né? Dá pra fazer isso, né? Então, mas você, por exemplo, alguém tá com um carro aqui, estacionado aqui perto? Levante o bel, todo mundo que tá com um carro. Levanta, levanta forte só pra saber. Quatro pessoas de carro? Caralho, como é que os outros vieram? O que que é? Uber. Ah, claro, Uber. Óbvio, o metrô. Tá, e você volta de metrô agora ou não? E se nós chegarem aí embaixo, tá tudo cagado. Tem vários bichos, hum, não tem ainda não, mas tá com jeito de cagado. Não sei explicar, mas sabe quando você... Você entra na festa e diz, eu acho que eu vou morrer nessa festa. Já ganhei esse sentimento? Sabe que é o clima, é o clima. O clima tá ruim lá embaixo. Chegamos, vamos dividir a coisa. Alguém vai buscar o carro, aposto, né? Quem tá de carro mesmo que falou, vocês aqui, você lá. Seu nome, querido, de cabeça azul? Bruno. Bruno! Quanto é o teu carro? Tá com galera aí? Quem tá contigo? Essa galera aqui. Toda essa fila? É. Levanta a mão, todo mundo tá com o Bruno. Ele era de Tupique? Quanta gente! Legal, pegaram a Tupique lá no estacionamento. Vocês saíram, vocês tinham um objetivo, pegaram o carro. Quando você chega, você tá com a sua namorada aí do seu lado? Quem que é? Ah, então agora que eu vi, não vi, tudo bom? Como é que tá? E tem quem tá do lado de lá. É teu também ou não? Só pra saber o que são as pessoas. É que você falou a fila, eu fui todo mundo, né? Então a galera. Tu chegou com a tua galera lá. Quando tu chegou naquele gordão que tá lá no estacionamento lá embaixo, sabe aquele gordão que tem? Aquele que aparece o umbigo no canto, que tem lá embaixo? Vocês vão ver. Quando passar, vocês vão ver ele. Ele vira pra dar o ticket e ele tá... Vai na tua direção. O que que tu faz? Tu joga o teu guri pra ele? Ou tu salva o teu guri e foge. Agora sai correndo. Sai correndo. Pegaram o guri. Qual que é teu nome, guri? Gabriel. Caralho, que voz de nada guri. Caralho, Gabriel. Tá com um... Tá com um... Gurizão, hein? Ele tá com um trombete? Que que é trombete? Uma tuba? Tuba. Tu foi mordido, Gabriel. Foi mordido. Tu foi o primeiro. Quem é devagar, fica pra trás, Gabriel. Tem que ser mais rápido. Eu vou deixar tu escapar. Vamos jogar o dado. Você tem que tirar, Gabriel, mais de 10 pra fugir. Que o zumbi é lento. Joga o dado. 10 ou mais. Caralho, Gabriel! Nunca ganhou um jogo do bicho. Mas deu um corridão. Voltou pra nossa equipe. Queriam sair embora, voltou pra nós. Eu tenho um plano pra nós. Não sei se alguém tem plano. A gente tem um estúdio aqui. Quem tá afim de ir comigo pro estúdio pra se trancar? Porque tá cheio de zumbi na rua. Foi o... Não, não. Tem maconha. Caralho, aumentou muito o quórum. Do caralho. Se eu soubesse, eu tinha falado. Vamos fumar um no estúdio. Eu não sabia. Mandamos bem. Vambora. Vamos todo mundo. Sentir que ele tem aderência 100%. Vamos lá. O mundo acabando. E nós pensando em queimar um. Parece ilógico. Aí, pelo menos morrindo. Zumbi! Tá com a camisa do Vasco, zumbi! Começa a ter uns tetos do zumbi. Qualquer coisa vai ser engraçada. Entramos no estúdio. Aqui na rua mesmo, tá? Tamo no estúdio. Tamo no estúdio. Entramos todo mundo. Cabe todo mundo lá. Tamo aqui esperando. Agora nós temos que realmente decidir. Eu acho que a gente começa decidindo pelas coisas mais importantes. Primeiro é o nosso nome de guerra. Não é? A gente precisa do nome de guerra individual. Eu não vou perguntar em todo mundo, mas você, seu nome, eu... Vitor Hugo, qual que é o teu nome de guerra? A gente precisa do nome. Vitor Hugo não dá. Não, pensa no nome aí que você achava bom. Alguém tem um nome bom de guerra? Você? Barbirinha Catriceira. Boa. Nota 10. Nota 10. Não vou nem rolar os dados. É esse o nome. Não, não. É esse. Tu já tá na minha equipe. Eu não... Não te largo mais. Tá aqui com o nome. Gostei do nome. Vamos lá. Você vai ser a... Tia. Não, chama a tia. Que é bom. Chama a tia. Não sei o que é. Vai ser a tia. E você é o marido da tia. Nome de guerra. Sou o marido da tia. Até sou o marido da tia. Já me parece justo. Você, que você, que era o teu nome? Bruno, você era o cara de antes que eu falei que disse que dava a cadeira do zumbi. Tem o nome de guerra, que tem que ser um nome imponente. Cadeirudo. Cadeirudo. Tamo aqui juntando o nosso bonde. Tá todo mundo pensando no seu nome? Pensem no seu nome. Você, meu irmão. O teu nome de guerra. Barbudo. Não tem? O sem nome. Zé sem nome. Cada um vai pensando. Que daqui a pouco, quando eu chegar em você, você tem que estar com o nome. Que eu vou perguntar. Então, vai pensando. Te doile o tempo. Pode ser qualquer coisa. Não precisa ter graça. Inventa o teu nome. É nome de guerra. Tem que ser feroz. Tá? Agora eu quero ver as lideranças. Tá? Nós temos que escolher o nosso líder. Eu sou... Eu tô candidato a líder. Alguém mais acha que o teu perfil de pessoa nessa situação se candidataria ao líder? Levanta a mão. Quem acha líder? Você seria... Tentaria ser líder? Quem mais tem? Mais líder? Ninguém ia ser líder? Caralho, galera! Que cambada de troco de gente. Só vai cagar... Só vai com os outros. Barbizinha quer ser líder. Barbizinha vai ser líder. E você é o... Paulada. Paulada. Já chegou no nome código. Gostei. A ambiguidade. É, Paulada. Barbizinha, carnesseira e paulada. 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 Eu e Barbizinha e carnesseira. Eu quero saber as propostas nossas pra a tua saída daqui. Nada, nada. Mas espera só um pouquinho. Você não falou o nome da sua chapa. Qual que é o seu nome de guerra pra concorrer na chapa? Ah, eu preciso ter o nome de guerra pra concorrer. Você precisa ter o nome de guerra, pô. Todo mundo... Ah, não, não. Tá certo? Eu sou o urso verde. Não gostou? O panda verde. Eu sou. Panda verde. Panda verde. Não é bom que panda transa pouco, né? E aí... Tá. Eu, Paulada. Vou primeiro. Barbizinha e carnesseira. Tua proposta de plano pra nós sair daqui. Já tenho pronta uma equalização de chapa. Ah, você quer... O comunismo vai... Ah! Entendi. Entendi. Então é... Agora é ursal. Eu sou o panda da ursal. É isso? Tá, esse é a tua... Você vai ser um regime comunista. Tá, mas pra sair do estúdio com a galera, pra onde você vai agora? Qual que é o teu plano? Tá. O plano dele é bacanal no estúdio. Vamos ser felizes. Pra mim é o melhor. Com maconha. Com a minha maconha. É o melhor plano até agora. É o dele. Vai ser difícil bater. Paulada, o que você tem de plano? Pular a janela. Pular a janela? Não, nós já tamo lá tranquilo, querido. Nós já tamo no estúdio. Nós vamos sair, nós temos que achar um local pra ficar confortável e pegar armas. Eu não vou ficar te dando dica também. Vai tomar teu cu. Você ia dar a chapa oposta minha, Paulada. Dá tuas ideias. Quer ser líder, mas não tem ideia, Paulada? Vou. Manda tua ideia. O que você faz pra fugir do apocalipse zumbi, Paulada? Pra comandar esses 50 que estão aqui? Tem gente com fome, Paulada? Tem gente querendo perder... Um boi. Caralho, acho que é... Dá um pique dele, se vazar. Eles tentaram, teve zumbi. Tu não tava prestando atenção em nada da aventura, né, Paulada? Cara, quem quiser ir com o Paulada, fica à vontade, tá? Por enquanto, tem Paulada, perdido, igual segue tiroteio. Vai viciar a carniceira que tá afim de ficar aí e terminar os últimos momentos de vida do jeito legal. E eu que tenho meu plano, tá? Tem o mercado da japonesa ali atrás. A gente tem que pegar mantimentos. Concorda? Tu se disponibiliza a ir buscar mantimentos? Você tá na equipe do mantimentos? Vou pegar vocês, sim. Porque não tô... Vocês... Toda essa fila é da equipe do mantimentos. Tá? Cês vão lá. Cês vão sair... Coisa assim, eu vou botar roupa. Que proteção... Onde é que tu tirou do cu essa proteção, filha da puta? As pessoas acham que é a cartola que vai tirando o coiso. Um tirou a cadeira, o outro tira... Papelão. Faz armadura de papelão. Essa é a tua ideia. Pô, os caras lembram. Tá certo? Pede aqui papelão, que é quase uma... navalha, né? E pá, socão de papelão. Começa no papelão. Vai couro, madeira, até diamante. Claro. Eu já joguei Minecraft. Eu tô ligado como é que é. Entendi. Pode crer. Então tá, a equipe aqui... O teu nome de guerra, não perguntei? O nome é Edenir, João. Edenir, claro. Você é o... O teu nome de guerra é pedreiro. Não é? Argamassa. Argamassa. Garoto Argamassa. Tá aqui. Você é o líder da equipe, tá? Senti firmeza em você. Cês vão até o mercado japonês, cês olham pela janelinha, cê tá a grávida abaixada, mas tem a trilha japonesa de zumbi lá dentro, que elas foram mordidas, eu tô meio... Andando lá dentro. O que que cê faz pra buscar comida lá dentro, campeão? É, eu sei. Fala com a... Tu tá com a equipe aí, ó. Tem aquele ali que tá fingindo que nem tá lá. Olha a cara dele. O Partido Novo. O cara do Partido Novo aqui tá de boa. Tá ligado? É a mesma ideia do Barbie... Como é que eu esqueci, caralho? Puta... Carniceira. Barbie Carniceira. Tem que repensar esse sobrenome, tá? É a maconha. Vocês vão lá... O que que cê sabe pra tirar um zumbi? Nunca vira um filme de zumbi? Bate na porta da frente, porra! Zumbi não sabe, era surda. Não, mentira, mentira. Valeu. Foi pra porta, cê foi lá, o que que cê pega de mantimento? Você tem as tuas mãos, só. Você vai trazer assim, ó. Vocês todos vão trazer assim, ó. Tá, camiseta. Tá, camiseta. Miojo. Puta vida, é da cu e comer cu, comer mina e miojo. Vai ser um grande apocalipse zumbi, né? Tá bom. Hã? E maconha. Tá, e teu nome de guerra? Peneira Veloz. Peneira Veloz? Mas tem alguma peneira lenta? É uma com furo, é muito pequenininho, né? Ah, você trabalha com piscina? Ah, então, isso é legal. Isso é legal. O que que a gente sabe a mais, cada um de nós, pra ver quem é interessante? Alguém sabe dar tiro? Quem sabe dar tiro? Se alguém tiver com a arma aqui, não levanta a arma. Pra o lado levantou a mão. Não da arma, mas de saber dar tiro. Pra o lado sabe dar tiro. Ele tem isso pro lado dele, da equipe dele, sacou? Eu não sei dar tiro. O que que você sabe? Ele falou piscina. A gente não vai usar tanto, eu acho. Talvez se fosse... Tem que ter um... É, mas eu acho que é bom pensar em alguma coisa que a gente vai usar agora. O que que você sabe fazer que possa usar? Lá. Ah, mas pra ti enrolar o zumbi é dois palitos também, né? O zumbi sai deveria até as calças pra tu vacilar na dele. O zumbi sai pobrão, pelado, só o zumbi pelado de perto dele indo embora, os filhos pra mulher do zumbi. O que que você sabe de fazer de especial? Corretor de imóveis. Você conhece algum lugar que tem um galpão grande aqui na cidade? Conhece? Hã? Aí, tá vendo? É o News Talento, no Brás. Você sabe entrar lá? Sabe? Você sabe abrir porta, assim, com essas coisas? Alguém sabe abrir porta com um negócio? Que nós vamos ficar na porta do lugar grande deles aí. Eu preciso de um plano, caralho, me ajuda. O que que você faz? Da vida. Você que tá com o Barbie Carniceira. Administradora. Tá legal, legal. Já administra os miojos que ele trouxe, dividi, calcula, temos todo mundo aqui. Você faz o que, senhorinha? Rezo muito. Reza bastante por nós. Eu continuo com a equipe, tá bom, tá bom, né? Ai, ai. Paulada, alguém vai pra equipe do Paulada só pra saber a divisão da equipe? Não, o Paulada sabe dar tiro. Você vai, ele vai pra equipe, ó, o Partido Novo foi pra equipe do Paulada. Aí, ó. Aí é foda, o Partido Novo, maluco, foi pro Paulada. Mais alguém, alguém mais vai pra Paulada? A Barbizinha, com a equipe da Barbizinha. Galera, galera gostou da ideia. Muito boa, é isso aí, irmão. Foda-se o mundo, vamos foder mesmo. Tá? E quem vai comigo na minha equipe? Caralho, três pessoas, quatro pessoas usou, tomara que tome no cu, tá? Tomara que o teto do estúdio caia, igual caiu desse aqui, tá? Só nós quatro, galera. Tá faltando a equipe. Não, não, a galera acho que vai ficar lá mesmo, irmão, mas eu estou com vergonha de falar. Sabe o que separa você se divertir sempre e de não se divertir mais? É escrever nesse vídeo que tu se divertiu e não vai escrever? Vamos seguir essa parceria de sucesso.